Vamos! Temos muitas árvores para cortar! A produção do dia será ótima! Bateremos a meta semanal ainda hoje e nem chegamos na metade do prazo! Disse Landa, o madeireiro. Qual o motivo da tanta derrubada? Perguntou um outro. Horas! O rei quer aumentar os seus estábulos. O material está a peso de ouro. Falando isso, já foi desferindo machadadas. A cada golpe, ria. Não se importava com a natureza. Pensava apenas no dinheiro que faria com este trabalho. Na recompensa. E assim, o grupo continuou a talhar, picotar e derrubar as árvores. Havia até mesmo uma competição para ver quem teria o maior número em sua conta. Fora adentrando a floresta. Na verdade, ela foi diminuindo. Por fim, viram uma criatura estranha. Ela brilhava em tons de verde. Seu cabelo, feito de cipós e folhas. Sua pele apresentava a mesma coloração. No entanto, o mais assustador eram aqueles olhos amarelos. Ela esboçava um sorriso frio. Cínico. Vocês matam e destroem a vida aqui. Quem lhes deu direito? Falou a elemental. — O rei! — disse o negociante. — Seu rei não tem poder aqui. — rebateu. Ela fez um movimento circular. E dele, uma luz envolveu os homens. — O Anstaland e o seu grupo. Eles precisam abrir uma clareira. Aquele bando de preguiçosos. Vamos, rapazes. Precisamos adentrar a floresta. Comecem a picar. — Ah! Naquele dia, algo diferente aconteceu. A seiva das árvores cortadas possuía um tom vermelho. Um vermelho vívido. E as árvores pareciam chorar. Um vermelho vívido. E as árvores por sua Queza da árvores annau. Obrigado.